E aí, aqui é o Yagami, jovens, hoje eu trago para vocês, desta vez, uma review de God of War Ragnarok. Esse jogo aí que foi lançado dia 9 de novembro de 2022 para Playstation 4 e Playstation 5. Eu joguei a versão de Playstation 5 no modo qualidade, com o gráfico no talo para ver todas as melhorias e claro, testei também o modo equilíbrio, modo desempenho, que é a forma que eles colocam os FPS para botar para moer, o que é bem bacana também. Mas enfim, bora lá, prepare um lanche leve para não engordar e vem com o tio. Depois dessa meditação marota de zangado, só vamos. O primeiro tópico que eu separei para vocês desse jogo, com certeza é muito importante, que é o gráfico. Como vocês podem ver ao fundo, o gráfico é muito bom, muito bom mesmo. Melhorou bastante, ou quase bastante, com relação ao God of War de 2018. Nessa tela em específico, você não sente tanta diferença, mas quando você passa para alguns cenários, como por exemplo, o que tem mata, um sol mais, como poderia dizer, que se mostra e demonstra mais, em alguns outros cenários também, de águas e tais, aparece um gráfico um pouco ainda mais detalhado do que esse, o que é bem legal. Falando um pouco mais dos gráficos, até mesmo os personagens secundários, como por exemplo, os NPCs que aparecem, também estão bem bonitinhos, bem bacanas. Os lobos, os detalhes da, até mesmo da parte de Midgard, assim como tinha os detalhes de 2018, eles manteram aqui, e com um pouco mais de aperfeiçoamento. Você jogando de início, você não percebe tanto, mas à medida que você vai avançando no jogo, você vai percebendo grandes melhorias. Dando um destaque maior para uma parte que tem no jogo, que vocês vão chegar lá, vai demorar, mas vocês vão chegar, vou explicar mais o porquê, vai demorar, mas enfim. Quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que é uma parte que o Cratchels, ele tira as bandanas dos braços, e ele meio que ergue os braços um pouco para cima, dando um total foco em seu rosto, seu corpo em modo geral e as suas marcas das lâminas do caos, o que eu achei bem bacana e bem maroto. Ali eu vi uma explosão de gráfico, parecendo mais um filme do que um jogo, ok? Uma coisa bacana também é a dublagem, que mais faz ainda parecer mais um filme do que um jogo, como eu disse para vocês. Só que, claro que é um jogo, é uma história, e como é um jogo, é uma história, acaba sendo um pouco extensivo, e eu já vou falar mais para vocês sobre isso, quando eu for falar sobre as missões secundárias, tá certo? Que é um jogo bem longo, bem comprido, né? Inclusive, as missões secundárias talvez possam animar vocês um pouco mais do que as missões principais em alguns momentos. A jogabilidade, galera, é um tópico também muito importante desse jogo, melhorou bastante com relação a 2018 em alguns aspectos, em outros não achei tanto, porque me foi um pouquinho difícil para me acostumar com a troca de arma, por exemplo. No outro era um pouquinho mais rápido, mas é claro, você tem que se acostumar com a gameplay. Eu demorei um pouquinho, mas me acostumei e melhorei bastante a minha gameplay. Agora apresenta uma nova arma, como vocês puderam ver ao fundo, que é uma lança, achei bem bacana, parecido um pouco com o God of War de PSP, quem jogou sabe, é um jogo muito bom, e aquela arma também é muito boa e muito útil. Usei ela muito na gameplay, do que eu achei bem bacana. O jogo é bem rápido, não tem queda de frames, você joga ali lisinho, lembrando que eu joguei aí no modo qualidade, no modo enfim, todos os tipos de modos diferentes, e todos foram bem representados, e ficou muito bom. Bom, a versão de PS5 ainda, nem se fala. Não sei como está o de PS4, é claro, mas depois eu vou conversar com alguns amigos meus, e pelo pouco que eu conversei, já conversei na realidade, não tiveram tanta diferença assim. Então, só, vamos. O terceiro tópico, não estou anotando aqui a quantidade, os números, mas vamos lá. O terceiro tópico também é muito importante, que é as missões secundárias, como eu falei para vocês, e agora ainda falando mais um pouco da história. As missões secundárias, galera, elas se tornam, como eu disse para vocês, bem mais interessantes, porque tem mais ação, mais adrenalina, tá? Inclusive, eu perdi muito tempo tentando fazer puzzles, tentando fazer a história, em momentos que você tinha cutscenes longas e demoradas, que mais te davam sono do que te fazia interessar naquilo que era bem apresentável. O que é bem chato, por sinal, mas ele meio que te compensa ali, meio que no meio, meio que no fim, mas demora, então você tem que ter paciência. O quarto é inovações, como eu falei para vocês, tem bastante armas, bastante melhorias, novos escudos, novas armaduras, o que é bem bacana, novas formas de evolução e mais demoradas também, o que eu achei bem chato, demorou demais para evoluir a área no Minuto Caos, e principalmente o Machado, e principalmente ainda para pegar a nova arma. Eu achei muito da hora, né? Enfim, fazendo aí querer jogar talvez um novo jogo mais, mas nada assim tão top, né? Provavelmente uma missão secundária ser ainda mais interessante. Um outro tópico importante é os bugs, não vi nenhum, só um, na realidade, em que o personagem ficou parado no meio da tela, não conseguia avançar, né? Isso foi bem chato, por sinal, acabei ali ficando à deriva, porque eu tive que voltar o jogo todinho para depois conseguir entrar no game. O que eu achei bem chatinho mesmo, mas só foi uma vez e não ocorreu de novo. Uma coisa interessante também, que já de início, na realidade, falando aí, voltando ao assunto de 2018, sempre falo isso, que é muito parecido, você já começa com uma morte de um ente querido, só que dessa vez de um bichinho de estimação, que eu achei bem fraquinho, eu achei que eles ficaram, tipo, querendo voltar no passado, querendo relembrar aquilo ali que aconteceu no de 2018, eu achei desnecessário, muito desnecessário, por mesmo se tratar de um bicho de estimação. Eu fiquei pensando, pô, aquela adrenalina toda da Faye morrendo e tal, aquela música e tal, e quando vai ver um lobo, cara, tudo bem, o seu bichinho tem a sua importância, mas é tão importante como um ser humano, né? Então, eu fiquei mais impactado com o primeiro do que com esse. O preço, galera, está custando em 350, 300 reais, depende muito, vai abaixar, tá? Lembrando aí que esse jogo não é para qualquer jogador. Como assim não é para qualquer jogador? Se você for um cara impaciente, assim como eu, for um cara que tem pouco tempo para jogar, talvez não é tão recomendado você jogar esse tipo de jogo. Por quê? Esse jogo aqui, ele é demorado, extensivo, muito longo. Você pode começar a jogar, depois de um tempo, você vai querer parar, porque é muito demorado. As gameplays é boas, mas as demoras piores que tem realmente é na história e principalmente com relação a algumas outras gamepays ali que você tem que ficar pegando itens desnecessários, que eu acho que poderiam ter pulado, como vai lá, Atreus, pega fruta, vai lá, Crates, procura Atreus, aí procura Atreus, Atreus some, depois você procura Atreus de novo e fica nessa, cara. É bem chato e bem irritante, eu diria. Mas, para algumas pessoas que têm tempo para jogar, e paciência, com certeza não vai ser tão chato assim, tá ok? Então, é esse tipo de pessoa que talvez interessaria. Eu comprei, gostei, mas teve muitos aspectos ali que se eu não tivesse que fazer review, provavelmente eu não teria nem zerado ainda, porque é muito longo e em alguns momentos chega a ser meio chato, como eu disse para vocês. Mas o jogo é bom, para mim ele ainda é goth, o melhor jogo do ano, superando para mim Eldering e muitos lançamentos de 2022. Então, está aí a review de God of War Ragnarok, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa aqui o like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho, não custa nada. Muito obrigado aí por tudo e até mais.